O rapaz, rapaga, não vou nem perguntar como vocês foram de Natal Porque eu vim aqui justamente no dia de Natal, pouco depois do almoço natalino Vim aqui pra atualizar vocês quanto ao Bitcoin É o que ele poderia fazer Como eu entrei dos 27 mil e onde ele veio pegar 27.400, 27.500 aproximadamente Mas eu falei dos 27, falei, cara, eu tô entre 27 e 28 Ele pegou exatamente entre 27 e 28 Uma possibilidade muito grande Eu falei que tem espaço pra subir Subiu e foi que foi E vou dizer uma coisa Podemos subir ainda mais Pessoal, só um adendo aqui A cama tá uma bagunça Sabe por que a cama tá uma bagunça? Porque aqui é o seguinte, brother Aqui é trabalho, mano Sério, aqui é trabalho, aqui é estudo Você vê que o meu tablet tá aqui pra eu criar sinal pro grupo de sinais Você vê que o caderninho tá aqui O que eu tô anotando no meu caderninho, agenda, tudo mais Tô anotando aí os três que a gente passa E quais estão dando algo, quais não stop Então, muito provavelmente, ó, saiu até uma calcofania Quais não stop, então, enfim Em breve eu trago pra vocês aqui Uma média, assim, do porcentual de acerto nosso Tinha uma época que eu fazia até planilha com quanto lucro a gente teve Vindo sei o que e tal Mas essa questão do lucro é um pouco complicada Porque vai muito de cada um, né? Por exemplo, tem gente que bate o segundo alvo do sinal e já sai Já pula fora, entendeu? Ou sai com 50% da banca Sobe stop pro break-even que é o preço da entrada Que é uma coisa que eu faço É a minha principal estratégia, aliás, tá? Sai com 50% da banca Quando pega o alvo 2 E joga o stop pra cima Toma o stop, aceita ali Ficar no 0x0 com metade do capital Com a outra metade eu pego o alvo 2 Ou, de repente, até mesmo O alvo 1, tá? Às vezes eu raspo o alvo 3, o alvo 4 e por aí vai Tá bom? Então, é isso aí Então, a cama tá uma bagunça, por quê? Porque eu fico trabalhando Ó, sinal aqui, deu entrada Ó, aqui, não, não deu entrada Pá, não sei o quê O que não dá entrada eu não contabilizo O que dá entrada e dá loss Claro, eu contabilizo como erro O que dá entrada e dá pelo menos um alvo Eu contabilizo como acerto, né? Mas dificilmente a gente pega só um alvo Do nosso sinal Normalmente a gente pega mais do que um E outra coisa também que eu gostaria Bom, primeiramente, claro Pedir o like, tá? Dá o like, ajuda o canal Dá o like se não deu like ainda Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa o sininho das notificações Faça parte do nosso grupo free Lá no Telegram É, o nosso grupo free A gente eventualmente passa Quer dizer, ocasionalmente Passa um sinal ou outro free Que você pode ganhar dinheiro O último que a gente passou Tinha nove alvos Sete acertaram Foi justamente o sinal no Bitcoin O sinal de long no Bitcoin A galera lavou a égua, tá? E muitas vezes a grana que a galera ganha Com um único sinal que a gente passa de graça O cara consegue pagar o grupo free Grupo free não Grupo VIP 50 pila por mês 50 Isso aqui é 100, cara Isso é 50 Na verdade é 5 Mas se põe cada dedo Vale 10 50 pila por mês Você consegue aí Pagar a mensalidade Do nosso grupo VIP Que tá dando uma taxa de acerto Muito boa Muito boa Mesmo Muito boa Mesmo Tá bom? De verdade Eu acho que pelo preço É que tá Tem muito grupo mais caro que isso Que não tá dando essa taxa de acerto Tão interessante assim Tá bom? Outra coisa que eu vou falar pra vocês É o seguinte Preço fez Que a gente comentou Bateu 27 28 mil Tal E eu acredito Tem até embasamento pra dizer Que ele vai pegar os 35 mil E vou te provar agora Aqui Neste vídeo Estamos no gráfico semanal Do Bitcoin Tá? A galera que me conhece Sabe que eu não curto muito Ficar contando ondas de Elliot Mas aqui Eu acredito que ele tenha acabado Uma quarta onda De um longo prazo Não vou contar tudo de novo Tá, pessoal? Nós tivemos uma terceira onda de Elliot Que bateu os 20 mil Lá em 2017 Final de 2017 Bateu os 3 mil e pouco 3.100 e alguma coisa Que seria uma onda 4 Lá em dezembro de 2018 Tá? E o que estamos fazendo agora Nada mais é do que uma onda 5, galera E desta onda 5 Como vocês bem entendem Toda onda de Elliot O que é que ela tem? Uma onda de Elliot Tem um... Fractais Dentro dela São 5 fractais Normalmente Então Esta onda 5 De um super ciclo Tem o que? Dentro dela Tem que ter outras 5 ondas De um grau menor Né? Então nós podemos contar Algo assim 1 2 3 4 5 Normalmente A onda 4 Vem até a cabeça Da onda 1 Aproximadamente Que bate em 13 mil Então, ó Muito cuidado com o Bitcoin Tá? Isto daqui Estou estimando Para o longuíssimo prazo Pessoal Só pra constar Longuíssimo prazo Até onde normalmente Onde a onda 3 vai, Daniel? A onda 3 normalmente Sabe? Isto daqui é Presection puríssimo Então não precisa nem considerar Elliot pra isso Pode até desconsiderar Essa contagem de Elliot Que eu fiz Pega A retração de Fibonacci Você mede do topo Eu vou medir aqui Desses 3.895 Até O que? O último fundo Que ele fez Então a gente mede Pra ter uma noção De onde vai a onda 3 A gente mede Toda a onda 1 Por uma retração de Fibonacci E voilà O nível 1.6 É O nível final Que a gente está buscando Que neste caso Bateria o que? Exatamente Em 35 mil Aqui ó 35 mil E 200 dólares Aqui bate exatamente 35 mil 222 dólares Então Este é o alvo final Pro Bitcoin O Bitcoin pode bater 30 mil, Daniel? Pode O Bitcoin pode bater 35 mil dólares E depois disso É natural que ele faça Uma correção maior Uma correção de onda 4 Que repito Onda 4 Pode bater Até no topo Da onda 1 Se for seguir A regra de Elliot Nem sempre segue Nem sempre segue As ondas de Elliot Mas se for seguir A gente tem uma correção Pro Bitcoin Em um prazo maior Que Brother Está voltando Para os 27 mil dólares Está de novo Nessa faixa de 27 mil dólares Loucura Loucura pura Quem sabe A gente não pega Um trade semi Ao vivo Aqui né Então é isso aí galera A gente tem uma possibilidade Muito grande De vir Para a concluição da 3 Nos 35 mil Corrigir uma onda 4 Por volta De 13 14 mil Aí né Nesse caso Bateria em 14 Praticamente Tá Deixa eu subir isso aqui 14 Aqui 15 14 mil E depois a gente teria Uma onda 5 Que normalmente Tende a ter um tamanho Semelhante Da onda 1 Que neste caso Vamos ver Acho que não vai dar certo Aqui porque a escala Logarítmica Ferra tudo Cara É Voltaria para 30 mil Mas não A escala logarítmica Aqui não deu certo Vamos fazer o seguinte Vamos medir aqui Quantos porcento subiu Toda essa onda 1 Cara Só essa onda 1 Foi 350% Então Se for repetir 300% que seja A gente sai daqui Vai com tudo 300% Bate Por volta De 55 mil Vamos colocar aqui Assim então Bitcoin Podendo fazer uma onda 5 Até Os 55 mil Lembrando que essa onda 5 É de um super ciclo Daniel Ouvi dizer que pode ir para 200 mil Pode Pode ir até para 2 milhões de dólares Tá A onda 5 Ela é muito É improvável Ela é muito Imprecisa É por isso que foi tão fácil A gente ganhar Dinheiro em 2017 Tá complicado Ganhar dinheiro agora Quem não é holder Quem é trader Tá tomando surpresa Atrás de surpresa Por mais que o preço subiu Muito mais Tá indo 50% Além da alta histórica De 2017 A alta histórica De 2017 Ela deu muito mais oportunidade De a gente fazer entrada Né Por mais que ela esticou Para caramba Foi uma estringada Atrás da outra Mas assim A gente teve mais oportunidades De entrar no Bitcoin Tá Ele não subiu Assim numa paulada só Tá Ele foi subindo aos poucos Não entendeu Ó Vai subir Vai subir Vai subir E deu tempo Da gente entrar Né Não foi o que aconteceu Agora Que nem em março A gente tava Pô Achando que o Bitcoin Ia morrer Do nada Ele explode Sabe Tipo Quanto aqui 500% De março De março Não demore Meses Do segundo Segundo canal Segundo canal Passe até Passe até Passe até os 30 mil Certo Acredito que ele passe Eu vou até projetar Um canal Aqui acima Deste Deste daqui Pra gente ter mais ou menos Uma noção E o próximo alvo De imediato De imediato Seria por volta Pelo menos assim De lucro De lucro Para as pessoas Daniel Peguei esse trade Que você passou Cara Eu lucrei Pra caramba Como eu posso te ajudar Cara Dá o like Simplesmente isso Dá o like Tá Se você quiser Fazer doações Para o canal Tá aqui embaixo Nossas carteiras De bitcoin E você pode Simplesmente ajudar De graça Cadastrando-se Na binance Pelo nosso link De referidos A gente ganha Com isso Então O bitcoin Agora está Numa região De extrema Congestão Aqui no gráfico De 4 horas Está brigando Justamente aqui Conforme eu falei Para vocês E Eu acredito Que ele precisa Romper No mínimo No mínimo Com certo volume Até de compra Que está em falta A gente vê Pelo Weisway Volume Eu fiquei sabendo Agora que o Richard Weis Morreu O Richard Weis Não Robert Weis Ele morreu Ele faleceu Recentemente Foi o Emerson No canal Analisando o gráfico Eu recomendo Que você siga O canal do Emerson Analisando o gráfico É um excelente canal Aliás Que estuda muito bem Wyckoff Wyckoff No caso Muito bacana E ele comentou Ele usa bastante Esse indicador Do Weisway Volume Ou Weisway Volume Como ele chama Enfim A pronúncia De menos Tá pessoal E nota A gente está perdendo Volume A gente está Com pouco volume Nós precisamos Ter volume Entrando Para realmente Ter Ciência De que ele vai Romper Este centro De canal Que está Em 27100 E vir buscar Aqui 27700 Coisas do tipo Certo Certo Então a gente Precisa Romper Isso daqui Para vir Buscar aqui E francamente Como aqui Foi uma região De congestão Para o preço Eu vou encarecer Daqui Como canal De referência O novo Canal de referência E vou Simplesmente Projetar Mais 3 canais Para cima Visando Buscar o topo Ali Na verdade 2 canais Para cima Já bastaria O que condizem Com os 30 mil Então só respondendo A pergunta do título Sim cara Eu acredito Que o Bitcoin Vai passar Dos 30 mil Eu acredito Que ele vai Passar Dos 30 mil E acredito Que no mínimo Os 30 mil Ele pega Mas pode passar Eu acredito Que ele vai passar Então nós temos aqui Estes alvos Certo Tem os 50% dos canais Expansão Mas eu vou trabalhar Por enquanto Com esses daqui Tá São os próximos Alvos aí Do BTC 28,800 29,900 31 mil E de repente A gente Cansa um pouco Ele pode corrigir Pode vir fazer aí Buscar os 35 mil Visando até Concluir Esta onda 3 Da qual A gente está falando Já há um bom tempo Tá bom galera Então é isso Lembrando A gente está Numa região Complicada Que é o seguinte Existe a possibilidade Da gente vir aqui Perder 26.500 Que é o fundo Desse canal De referência Aqui Passa a ser Uma zona neutra Então deixa eu desenhar Para vocês aqui Escrever né Não desenhar Pô Canal de referência Canal de referência Canal de referência Aqui Uma zona neutra Aqui Nós teremos Uma zona neutra Pessoal Que fiquem Fiquem bem espertos Com isso Teremos Uma zona neutra Teremos retorno Do preço Na zona neutra Se ele perder 26.500 Daí de 26.500 Até 25.400 Isso daqui É uma zona neutra Certo? Se ele perder isso aqui Ele pode corrigir Um canal para baixo E pegar lá Os 24.300 Tá? E se perder 24.300 Aí a situação Fica complicada Certo? Perder 24.300 A gente pode Buscar tranquilamente Aí Aqui ó 23.200 Ou coisa do tipo Cara Então galera Muita atenção Tá? O mercado Tá realmente perigoso Claro ó Tá vendo? Bateu aqui Rejeitou Voltou a cair Tá? Então qualquer operação Que você for fazer É para se operar Com stop Faça um stop Consciente Quero evitar É violinada Daniel Stop Só me violina Não sei o que Tá cara Traça aqui Sua zona neutra Coloca stop Abaixo da zona neutra Tá? É uma chance De você evitar Tomar um stop Certo? Eu acho que um stop Interessante Agora seria 24.300 24.000 Tá? Gigante Stop longo Mas É isso aí Agora Se você for fazer Entrada Apenas no rompimento De 27.000 150 Por exemplo Aí teu stop Seria já um pouco Mais abaixo Aqui ó Nos 25.346 Então cara Praticamente passando Sinal de graça Aí pra vocês De graça mesmo Tá? Com o rompimento 27.200 A gente carrega aqui Até praticamente 31.050 Porém o stop Ele vai ficar Por volta Dessa região Daria um trade Excelente Razão Risco retorno Risco retorno 2 para 1 Galera Então Repetindo Entrada 27.100 Aproximadamente 27.150 Ou 27.200 Pra ficar Mais confirmado 27.200 Tá? Alvo final Alvo final Tá? Não tô dizendo Que é o único Alvo não Não tô dizendo Que você tem Que carregar o preço Até lá não Tá? Tá lá em 31.050 Aproximadamente E O stop Vai ficar Por volta De 25.300 25.250 Tá? São bons Stop Boa entrada Bons alvos Tá? Então Quais são os alvos? Tá aqui acima Cara Pô Já falei 27.745 Depois O centro Desse canal De expansão Por volta De 28.200 Depois 28.800 29.300 29.30 mil Põe aí Que seja Tá? 30.500 E por fim 31.000 Isso daqui Pensando um swingão Maroto Que pode Dar um Bom lucro aí pra gente Tá? Bom lucro aí pra gente Certo? Então é isso Só o primeiro alvo Aqui daria 1.96% de lucro Poxa Só no primeiro alvo Você ganharia Equivalente A 10 meses De poupança Só no primeiro alvo Tá? Então é isso aí Vamos cair Pro gráfico De uma hora Vocês sabem Que eu gosto De ver Esse gráfico De uma hora Na Bitfenix Tá? Eu também Já tenho Traçado Toda a minha Estrutura De um gráfico De uma hora Que é um gráfico Uma espécie De day trade Passou em trade E ele simplesmente Superou tudo Que eu fiz aqui Cara E seguiu subindo Cara Lindo Eu vou até apagar Isso daqui Que eu fiz Vamos apagar Fazer tudo de novo Eu curto Pegar e fazer tudo de novo Acho bacana Sério mesmo Deu certo A gente refaz Pra dar uma atualizada No que tá acontecendo Pô Vejão bem interessante Aqui Pra ter nosso canal De referência O que que ele faz Abaixo disso O que que é Zona neutra Né? Acabei de falar Zona neutra Acabei de falar Num gráfico De 4 horas Zona neutra Certo? Zona neutra O que ele faz Abaixo disso Pode ser uma reversão Aqui ele fez Uma falsa reversão Quase pegou 100% do alvo Do canal Voltou a subir Cara Ele tá voltando Pra região De zona neutra Perdão Região do canal De referência Região de canal De referência Cara Quer uma entrada Bacana também Aqui Um pouco mais segura Até Um trade mais rápido Também né? Até porque Eu tô vendo O gráfico de uma hora Você entra aí Aproximadamente Em 27 400 É uma boa Região Vamos ver aqui 27 Começa a ficar um pouco Mais complicado O quarto Então nem se fale Por que nos nossos sinais Mas a maioria Para no quarto Alvo Porque a partir Do terceiro canal A coisa já começa A ficar um pouco Mais complicada Tá bom? 27 400 Aqui você pega 1% Aqui você pega 2.5 3.85 3.85 Aqui a coisa Já fica perigosa Mas você pega 5% 6% Por aí vai Ainda aqui Está no segundo canal Vamos projetar Aqui para cima Terceiro canal Então basicamente Igual aí O trade Que eu passei Para vocês O trade Mas com o alvo Um pouco mais conservador Que pararia O alvo final Em 30.675 É um trade Mais rápido Também É um trade Bem mais rápido Então está aí Lembrando Aqui ó Canal de referência Está aqui em cima Zona neutra aqui Se ele perder 26.361 A coisa fica complicada Ele pode vir Já buscar de cara 25.643 E depois Vir mais abaixo Ainda Certo? Vir mais abaixo Ainda Lembra Ó Detalhe é o seguinte Cara Eu estou estudando O bitcoin Apenas De uma forma Positiva Por enquanto Depois a gente vai ver Se existe Em qual possibilidade A criptomoeda Principal delas Mais conhecida De todas A mais aceita Pelo mainstream Pelo menos Ou a menos Rejeitada Pelo menos Pelo mainstream Até que ponto A partir de que ponto O bitcoin Poderia sofrer Aqui Uma tendência De baixa Uma tendência De reversão Isso a gente vai ver Em um gráfico Maior Claro Então a gente vai voltar Depois para o gráfico Diário Aqui eu já falo De cara A gente não pode Perder 26.350 Perder 26.350 Bye bye A tendência É que ele venha Cair Pelo menos Para fazer Uma bela De uma retração Fechou? Vamos então Encerrar aqui No gráfico De 15 minutos Pelos contratos Futuros Da Bitmax E a gente vê Que aqui Ele realmente Está numa pequena Tendência De queda Tanto é que a gente Passou sem sinal de short No grupo Que já pegou um alvo Não sei se chegou A pegar o segundo alvo Não Acho que ainda não Mas um alvo Eu sei que já pegou Então o que a gente Tem aqui É Uma continuação De todo Esse canal Que eu havia desenhado Isso aqui Tudo Está desenhado No gráfico O SDT Da Binance Para mim Por quê? Porque eu Já deixei O gráfico Todo preparado Para passar sinais Para a galera Do grupo VIP Por isso que a gente Consegue passar um sinal Com bastante Mas às vezes nem tanto Mas normalmente Bastante antecedência Cara Ao movimento Da início Aqui ó Então nós temos aqui Um canal de referência Isso aqui é Canal de expansão E aqui zona neutra No qual eu entendo Que ele não possa perder De fato 26.300 26.350 Muito parecido Com o gráfico De uma hora Então nota que o Bitcoin Está começando a ficar Bastante homogêneo Até em gráficos menores E indo para gráficos Intermediários Nos gráficos Intraday No caso Tá Ele está ficando Bem parecido Neste ponto Aqui é o seguinte Cara A gente está voltando Para o centro De canal de referência Uma entrada boa Para o 15 minutos Pensando em long É rompimento Exatamente 27.200 Então atenção galera Com o rompimento De 27.200 Porque o rompimento De 27.200 Dependendo de como Ele faz isso daqui Se ele fizer Com certa Força compradora O rompimento De 27.200 A 27.400 Mais ou menos Pode implicar O que? Pode implicar Uma alta De até 30.000 Dólares Ou até mesmo Passar Então sim Acredito que nós Vamos buscar 30.000 Se continuar Desse jeito Se romper Com força 27.200 Ou 27.400 Para ser mais conservador Então temos Que romper Com força 27.200 27.400 Aí eu acredito Que a gente Bata para 30.000 E se a gente Bater os 30.000 E conseguir romper Com convicção Também A gente pode Ir lá pegar Ainda 35.000 Mas eu acho Que pode ser Que batam 30.000 Dê uma corrigida Até os 25.000 Volta para subir Para superar 35.000 E aí a partir de lá Ele vai ter que dar Uma respirada Porque ele já vai Atingir o nível Máximo De 1.618 Que é a golden ratio De toda aquela Onda 1 Que a gente fez De março Até Agora não lembro Exatamente Quando foi o último O último mês Da correção Vamos ver Aqui é para ter Se não me engano Foi de março Até Não, perdão É outra coisa Não, tá certo Na verdade Dezembro Perdão Dezembro 2018 Até Agosto 2019 Junho Junho 2019 Aquela alta Histórica Histórica sim Para o preço Que estava quase morto Eu surfei Boa parte Dessa onda 1 Quem Quisera eu Ter surfado Tanto que eu surfei Dessa onda 1 Aqui é essa onda 3 Infelizmente Eu perdi essa boa Mas vamos ver Se a gente pega Um pouco O que resta dela Ainda dá tempo E bola para frente Não pode desanimar não Vou pegar aqui A retração de fibra Traçar do topo Até o fundo Você entende Que até aqui Na BitMEX Nós temos como Alvo De 1618 O que Justamente 35300 Então Nota Temos que ficar atento Com os 35 mil dólares Nós podemos sim Pegar os 35 mil dólares E eu particularmente Acredito que a gente Lá O que ele vem fazer Depois disso Já é meio complicado Para a gente tentar Estipular agora No curto prazo Mas eu acredito Que o Bitcoin Ainda vá para 50 mil Depois de bater Esses 30, 35 Fazer uma correção Quem sabe Até 14 Pode acontecer Acredite ou não E o Bitcoin Está devendo Uma queda gigantesca Dessa Ele está devendo Uma queda de 50% É normal O preço fazer isso O que vai ter de gente Falar O Bitcoin morreu Agora já era Pega trouxa Engana tonto Não sei o que Só trouxa Acredito em Bitcoin Sim Onda 4 Corretiva De Elliot Coisa mais simples Do mundo De fazer isso Eu acredito Que ele vai fazer Pelo menos Para 20 mil dólares Pelo menos Para 20 mil dólares E depois de feito isso Acredito que ele possa Ir buscar Quem sabe Até 55 mil Então pode ser 50, 55 mil Pode ser que aí Você encontre Uma possibilidade De entrar um pouco Mais pesado No BTC Se você perdeu Se você perdeu Toda essa alta Como é o meu caso Também Tá bom Em que condições A gente vai ter Reversão Daniel O vídeo Já está ficando Longo Peço desculpas Mas Prefiro fazer Um vídeo Longo Assim Conseguir instruir Vocês Realmente Pessoal Cara Vamos pegar um gráfico Que esteja um pouco Mais limpo Oanda Será que está Tá Olha Nota O que ele está fazendo Aqui Isso daqui É praticamente Uma espécie De canal De referência Que ele fez Isso daqui É um canal De expansão Ele está Tentando romper Justamente 27.400 Que é aquela região Que eu falei Para vocês Nesse caso Aqui Vai bater Exatamente 27.500 E 11 Então Cogite Também 27.500 Para que ele rompa Está travado Justamente Aqui Está vendo Eu desenhei Esse canal Faz muito tempo Esse canal Ele travou Bem aqui Ele bateu Aqui na sombra Ele voltou A cair Olha só Que coisa Bizarra Olha onde Ele bateu Ele veio buscar Exatamente Aqui Bate certinho Bateu certinho Bateu aqui O que ele está Fazendo agora Que é no corrigir Ele não pode Perder de imediato 24.750 Se perder Cara Acredito Uma queda Até 21.500 Aproximadamente Então Pensando Justamente Um longo prazo Nós temos Que ter Como suporte O nível De 24.800 Eu estenderia Até mais ou menos Aqui Por volta De Quem sabe Até 23.700 Por conta Do VPVR Que nós temos Uma região Com bastante suporte No VPVR Vocês conseguem ver aí Tô vendo aqui Pelo meu feedback Vocês conseguem ver aí Tá Se ele segurar aqui Possivelmente Volta a subir Tá bom galera Possivelmente Volta a subir Talvez isso daí Pensando mais No longo prazo Eu particularmente Acho difícil Ele não conseguir Romper 27.500 Agora Tendência Que ele venha Buscar E ó Nota como já de cara Ele vem buscar 30.000 Vem buscar 30.000 Se conseguir romper Isso aqui Onde vai? 33.000 Pra depois pegar 36.000 Isso num gráfico diário Em uma exchange Até pouco convencional Que é a Wanda Que nem a exchange Perdão galera É exchange sim Mas não uma exchange Voltar pra criptomédia Mas é uma exchange Mais de forex Então é isso que eu espero Que o preço venha fazer Não podendo perder Essa faixa de 24.800 Até 24.000 Perder essa faixa aí Daí imagino-se Uma queda maior Um pouco mais Pesada no preço Podendo resultar Em 21.500 Tá? Pessoal Curta Se inscreva Acho que eu passei Bastantes detalhes Aqui pra você Analisei até No semanal Pra ter a minha perspectiva Para um longuíssimo prazo 50.000 Não vão ser amanhã Que ele vai bater 50.000 Se ele tiver que bater Claro que não Ele ainda vai subir Quem sabe Pode vir buscar amanhã Os 30.000 Os 30.000 sim Pode ser Que ele busque amanhã Se Claro Não perder a faixa De 25.300 Ele pode sim Tranquilamente Vir buscar Os 30.000 Já amanhã Ou pelo menos Até o final do ano Até o dia 31 de dezembro Ele pode vir buscar Os 30.000 Talvez ele encontre Certa resistência Mais psicológica Lá pelos 30.000 Aí ele corrige um pouquinho Ganha força Ganha demanda Pra ir buscar os 35.000 Aí depois disso A situação Pelo menos Pelo que eu estudei Até agora E pelo que eu acredito A tendência É que ele realmente Venha cair bastante Aí Quem sabe Dá até Bom Daria oportunidade Pra gente Que ficou de fora Fazer umas compras Já pensou Outra oportunidade De comprar Bitcoin Em 14.000 dólares Cara Seria o único Se o Bitcoin Certa pra 14.000 Seria a única oportunidade De você comprar ele ali Seria uma chance Bem interessante Seria muito bacana Ver Isso daí O Bitcoin dando oportunidade De ser comprado Nos 14.000 Tá Cara É isso Quem sabe Amanhã a gente tem live Não sei se eu vou fazer amanhã Ou na quarta Mas provável que eu faça amanhã Terça mesmo Que é o natural aqui De lives do canal Lives de terça e quinta Esse fim de ano Eu tô pegando leve Tá Vamos ver o ano que vem Já no começo Se eu volto com tudo Ou não Isso daí Vai depender muito Certo E pô cara Dá o like Ajuda o canal Curta esse vídeo Se inscreva no canal Se não é inscrito Se você é inscrito Verifica a inscrição Porque o YouTube Vira e mexe Desescreve as pessoas do canal É uma batalha Pra conseguir inscritos Do nada O YouTube vem e desescreve Então dá essa força pra gente A gente faz aqui Um trabalho de graça Fica Cara Vários minutos aqui Falando Tentando passar Cada mínimo detalhe Da análise Pra você Pra tentar complementar O seu conhecimento Até no assunto O seu estudo Sobre o preço do Bitcoin O que pode acontecer O que não pode acontecer Então não custa você Deixar pelo menos O like Cogite Fazer parte do nosso grupo FII O rapaz apaga Lá do Telegram E cogite também Fazer parte do grupo VIP No qual você paga R$50 por mês E ganha Um monte de sinais Que Cara Na grande maioria das vezes Ele realmente Dá alvo E cara Posso te garantir Você vai Dependendo do capital Que você opera Dependendo também Da forma que você opera Você vai conseguir Ganhar muito mais Do que R$50 Por mês Eu garanto Que você consegue Sei lá Se for bem fraquinho Você consegue fazer Seis vezes mais Do que a gente cobra É claro que você tem Que ter um certo capital Operado Claro que você tem Que ir subindo Stop Mas aí vai muito De pessoa pra pessoa Por esse vídeo é isso Falou fui Adiós Até amanhã Tchau tchau Amanhã não sei Se eu volto por vídeo Gravado ou live Mas a gente Dá uma olhada Vamos ver Como é que vai estar o dia Vamos ver Talvez dê 35 minutos De vídeo Pra combinar com Quem sabe Os 35 mil Que o Bitcoin Pode alcançar Em breve Ah garoto Olha a sacada De marketing Do cara aqui Pra justificar Um vídeo longo Não é pra combinar Com os 35 mil Do Bitcoin 35 minutos De vídeo Piada péssima Mas enfim Like Se inscreva Compartilhe Tchau tchau Tchau